Fala gente, tudo bem com vocês? Bom, já deixa o like aí, já compartilha, se inscreve no nosso canal e siga a gente nas nossas redes sociais que vai estar aí na descrição. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que combina com o frio e com a chuva. Bolinho de chuva de cenoura! Você já fez alguma vez? Não, nunca fiz, é a primeira vez que eu faço na vida. O seu irmão querendo doido pra comer bolinho de chuva. É, meu irmão doidinho. Bom, vamos para os ingredientes agora, para a receita, na verdade. Uma cenoura pequena picada, um quarto de xícara de açúcar, um quarto de xícara de água e um ovo. Oi, gente! E uma colher de sopa de óleo. Isso. E para misturar a massa, são quantas colheres de farinha? Três, ó, treze colheres de farinha de trigo. Depois vai misturar aqui, né? Depois vai misturar isso. Olha a meleca que tanto. Olha a meleca, Jesus. Aí vai usar o fermento. Tá, começa como? Bom, a gente primeiro vai colocar o ovo no liquidificador. Sabe o meu gato? O gato, o gato e o ovo aqui. E o Davi. Vamos à receita. O ovo no liquidificador, quer mais? É, depois a cenoura. Hum, depois vem o açúcar. E, por último, a água. Aí agora a gente vai bater. E o óleo? É, e o óleo. Cadê o óleo? O último é o óleo que a gente põe. Vou tomar água, gente. Uma quantidade de sopa de óleo. Agora a gente vai bater no liquidificador. I'm still tired when I wake up. Like my dreams to me. Snoop spot on my best friend now. Get me away from me. I got plans, I got things to do. Gotta do my hours, do my hours. Why is everything so damn hard? Grey skies and rain clouds. I put on everything. But we bow, 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 bow. Stupid things. When is it my turn? Bando! Bando! Start living. I keep on the sleep, stop! Cause I remember growing up, we rode our bikes all over town. Spending all our cash on candy bars. And no one ever told us that tomorrow in my dark we gone. Something takes one place where we can house. I don't wanna turn back time. I just wanna feel that I'm living life with clarity. So shiny meets in the day. Gotta play it. Keep my head up above the water. It's all I gotta do. Quit drinking all that shit. Till I see the horizon. When everything is so damn hard. I'll work through it. I'll postpone. Oh, 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 oh. Purring to hell, ow, 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 stupid things. You, 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 you. I remember growing up. We've bogged up by someone. Time to keep spending no time trying to save me. Bye, baby. Bye, baby. And I can't do the best and perfect at all. And I can't do the best and perfect at all. I can't do the best. I can't do the best at all. But I can't do the best. Agora a gente vai Para a massa Tem que colocar aqui Tem que colocar aqui na vasilha Uma vasilha, gente Que é isso que é uma vasilha Vasilha Uma vasilha Aí você tem que colocar isso Tem que colocar isso agora? Não, ainda não Por quê? Ainda tem que colocar o quê? Agora a gente vai Para a massa Massa? Que é isso? É Uma espinha assim cheia de fermento Vai chegar Eu estou vendo Agora Vamos colocar 13 Colheres de farinha de trigo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Parece uma areia Parece uma areia Três Mexe Mexe Bom, gente Agora a gente vai mexer Com tudo aqui Junto Tem que misturar Bem misturado Agora, gente Ó Para ela ficar assim Agora bem Grossa Uma massa bem Uma massa bem grossa Grossa Fofinha Ao mesmo tempo A chuva Combina muito Mexeu? Agora E agora Já Um pedaço De Minura Mexeu, né? Agora a gente vai Vocês vão pegar A colher pequena Vai fazer Meio que Uma bolinha E vai jogar Dentro do Óleo Quente E lá Ele vai Formar Uma Vira Não Queimar Não Não E aqui Ele vai Virar Uma Bolinha Ó Vai Termina Vai Tirando Os que Estão Bom Filha Toma Esperando 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 Vamos Virar Outra Agora Abre Uh Pequeno Aqui Tá bom Pequeno Churco Esse aqui Lembra Que é Essa aí Porque ficou Grande Vou Tirar Deixar Assim Um pouquinho E Colocar Aqui O Correto É Colocar No papel Toalha Mas O papel Toalha Aqui Faltou Hoje Viu Gente Finalizado Ó Tá Finalizou Com açúcar Com açúcar Uma coisa Que eu vou dar Pra vocês Que coisa Uma coisa Que você vai dar Pra quem Uma dica É Vocês podem comer Com brigadeiro Chá no brigadeiro Assim Fica uma delícia Mas hoje vai ser Só com açúcar É Hoje só vai ser com açúcar Com açúcar Não tem brigadinho Bom Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve No nosso canal Siga a gente Nas nossas redes sociais Que vai estar aí Na descrição E comentem E comentem Mais Coisas Se vocês gostaram Se vocês gostaram Dê sugestões De sugestões De vídeo Márias Coisas Mas Enfim Espero que vocês gostem E é isso Um beijo Um abraço E é um beijo Tchau Eu vou애 E aí E aí E aí E aí E aí E aí